O Davi fez uma pergunta idiota, olha só Ele pergunta para um senhor que perdeu absolutamente tudo como ele se sente Esse tipo de pergunta a gente chama de pergunta idiota A gente não pergunta o óbvio para a pessoa Que está dentro d'água E perdeu tudo Você não pergunta para alguém o óbvio Como você se sente depois de ter perdido tudo Não se pergunta, isso é ofensivo É por isso que os jornalistas passam 3 anos e meio na faculdade Para na hora de fazer uma entrevista em uma catástrofe Saber o que perguntar Porque dependendo da pergunta que você faz Você sai errado da história O Davi precisa começar a reduzir a quantidade de lives que ele está fazendo Porque isso está abrindo cada vez mais brecha para as pessoas encontrarem falhas como essa Porque isso aí, me desculpa, você que gosta do Davi, eu já falei, a ajuda dele é super bem-vinda Mas nesse ponto, nessa pergunta, ele foi completamente desnecessário Ele não deveria ter perguntado isso para esse senhor Que estava dentro d'água, diga-se de passagem Enquanto o Davi estava no barco O senhor estava dentro d'água e o Davi pergunta como ele se sente Se não se pergunta É igual você chegar para alguém Que acabou de perder alguém Alguma pessoa muito importante na vida E chegar e falar Como você se sente? A pessoa vai falar mal É óbvio que ela vai falar que está mal É óbvio que ela vai falar que está triste O Davi poderia perguntar de outra maneira para ele O senhor estava ali dentro d'água O Davi poderia perguntar O que o senhor perdeu? O que o senhor perdeu? Que a gente pode ajudar na vida do senhor? É uma outra pergunta que ele poderia ter feito Uma pergunta menos ofensiva do que essa que ele fez É a minha opinião E você? Pensa o que? Comenta porque eu quero saber